Só que foi por uma boa causa. Daqui a pouco eu vou dividir com vocês uma coisa da minha vida. Certo? Então, segura aí só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Eu sempre fui aquele cara que não podia ver um carro, que eu chegava perto pra tirar uma foto. Quando era esses carros bonitão aí, ó, de veloz e furiosa, então... Ah, meu Deus, sempre fui apaixonado. Acho como todo menino, como todo mundo, né, que sonha em ter. E eu... O Lucas ria muito de mim, né, porque eu dizia bem assim, tá até aquela legenda aqui, ó, pra você que acha que esse carro é meu, ficam os meus, acho que sentimentos, né, os meus, não sei. O dono saiu de perto e corri pra tirar uma foto. Toda vez que passava um carro vermelho assim, eu ficava imaginando, ih, isso é uma Ferrari, mesmo quando não era aí. A gente cresce com esse negócio, né, de assistir nos filmes. É tão distante, tão distante, tão distante. Pra mim, então, eu dizia, não, isso é distante demais. Mas não é impossível. Eu não acredito no impossível, eu só acredito no que é real. Bom, vamos aqui comigo rapidinho. A friend, indeed. A friend, indeed. Mães,يد Gaúl que não sorpreende. Mães, tudo bem. Como você pode até ajudar Shallé Roi, A friend, olha aí, na minha vida, Hoje eu vou ler isso.